Olá, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. Estamos ao vivo aqui pela ITV Brasil. Quero mandar um salve também para quem está assistindo e ligado com a gente pela internet, no Facebook, no YouTube. Muito obrigada pela companhia. No final do ano passado, eu finalizei a minha segunda pós-graduação, desta vez em Coaching, Motivação e Liderança com Foco em PNL, Programação Neurolinguística. E de lá para cá, eu venho acompanhando profissionais desta área para que eu possa aprender ainda mais sobre este processo incrível que ajuda as pessoas a despertarem o grande potencial que existe dentro delas e alcançarem resultados antes tidos como impossíveis. Foi aí que eu conheci um profissional que está se destacando em todo o Brasil nesta área de coaching. Ele é nosso vizinho, mora aqui na cidade de Valinhos e é o nosso convidado de hoje, o Master Coach Palestrante José Carlos Polozzi. E eu começo o programa te fazendo uma pergunta. Você sabe me dizer por que alguns profissionais nessa vida têm sucesso profissional, têm sucesso pessoal e outros não? Têm a saúde que desejam, o corpo que querem e outros não? Têm bons relacionamentos e outros não? Eu trouxe o Polozzi aqui hoje para responder a essas perguntas. Olá, Polozzi. Muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme receber aqui no Mais Saúde. Seja bem-vindo. Olá, Márcia. Muito obrigado. É uma honra estar participando. Agradeço o convite. Muito obrigado. Polozzi, consegue responder para a gente essas perguntas? Por que alguns profissionais têm tanto sucesso e outros não? Essas foram perguntas que eu me fiz antes de me tornar coach. Eu via pessoas tendo sucesso, às vezes sem ter muito estudo, e outras que estudavam muito, se esforçavam e não conseguiam ter sucesso na vida. Eu via pessoas que conseguiam emagrecer e ter o corpo que gostariam, e outras lutando com a balança, emagrece, engorda, emagrece, engorda, e muitas vezes desistindo. Pessoas com relacionamento maravilhoso, conjugal, de amor, carinho, paixão, abraço, elogio, e outros casais, brigas, discussões, divórcio, adultério. Algumas pessoas que conseguiam ter um bom relacionamento com os pais, dizer que ama, abraçar, beijar, e outros não. E eu vendo aquilo e me perguntando por quê. E eu era uma dessas pessoas que estavam tendo resultados negativos na vida, fazendo tudo, tentando, tentando, estudando, se esforçando, e eu não conseguia prosperar financeiramente, não conseguia ter um bom relacionamento com os meus pais. emagrecer, hoje eu estou 20 quilos mais magro, e sempre me perguntando o porquê, o porquê disso. E quando eu fui estudar o coaching e aprender, a primeira coisa que eu aprendi, para quem quer ter mudança de fato na vida, é começar a se perguntar, como está a minha vida? Sinceramente, é poder se autoanalisar, começar a olhar para como está o seu casamento de fato, parar, sentar, e analisar, e se possível fazer uma ferramenta de coaching que mostre como está a sua vida. para que você tenha clareza. Eu sou feliz de fato? Eu tenho a vida que sempre quis? O que não está como eu gostaria na minha vida? O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Então, as pessoas, algumas pessoas, elas sabem onde querem chegar. Elas sabem que elas querem ganhar bem, querem ser ricas, querem ter uma casa, querem ter um carro, a viagem. Elas têm alguns sonhos, mas elas não param para olhar para como está a própria vida. Então, se alguém, se a pessoa quer chegar em algum lugar na vida dela, ela tem um objetivo e uma meta, o primeiro passo é, se, por exemplo, eu marco um café com você no meu escritório em Valinhos, e você me liga e fala, Polose, eu estou perdido, estou perdida, como é que eu faço para chegar aí? Qual é a primeira pergunta que eu vou te fazer? aonde você está. Onde você está. Aonde você está. Então, a pessoa precisa tomar, ter clareza de como está a vida dela. Se a pessoa vai no shopping, o shopping é muito grande e ela não conhece, ela quer chegar em uma determinada loja, e ela vai naqueles mapas da loja, e ela identifica, do shopping, ela identifica a loja que ela quer chegar. Ok, eu identifiquei onde eu quero chegar, mas só isso é o suficiente? Não, porque ela precisa localizar onde ela está também, para ela poder traçar o caminho. Então, o primeiro passo, para quem se quer ter mudanças, é começar como é que está o meu casamento de fato, e analisar as minhas atitudes. Como é que eu me comporto? Como é que eu me relaciono com o meu marido? O que eu falo para ele? Quais são as minhas atitudes? No meu profissional, como é que eu sou como profissional? Eu dou o meu melhor? Eu estou sempre, eu gosto daquilo que eu faço? Aquilo me traz satisfação? Então, o primeiro passo é reconhecer, e olhar para como de fato está a nossa vida. Para quem quer ter mudanças, esse é o primeiro passo. E você percebe aí com a sua experiência, que é mais comum as pessoas, fazerem essas perguntas poderosas para si mesmo, ou, de repente, nem conhece isso, não sabem de nada, nunca pararão para perguntar, como será que está a minha vida realmente? Não, infelizmente, a maioria das pessoas estão vivendo dias corridos. Elas acordam atrasada, tocam o despertador, soneca e depois levanta correndo, toma banho, toma café, come um café correndo ali, vai correndo levar os filhos para a escola, depois trabalha, volta correndo depois, e a hora que tem um tempo, ela senta na frente do computador, do Facebook, ou para assistir novela, na TV, e ela não para para olhar para a computar a própria vida, porque, às vezes, talvez se ela parar para olhar, talvez ela não goste do que ela vai ver. Então, as pessoas estão sempre buscando levar a vida, e não realmente se autoanalisar, e procurar em si, qual é o problema, o que está fazendo com que eu não tenho o resultado que eu quero na minha vida. Ok, muito bem. E nós vamos agora para um rápido intervalo, não sai daí não, que a gente volta dentro de instantes, falando um pouco mais sobre coaching também. Vamos de volta com o Mais Saúde. Desta vez, aqui nos estúdios da ITV Brasil, estou conversando com o Master Coach e palestrante, José Carlos Polosi. Polosi, conta para a gente, qual que é a influência que temos nas nossas vidas, relacionados com a nossa infância? Então, como eu vinha falando, a gente identificou a nossa própria vida, sabe onde quer chegar, mas ainda assim, mesmo sabendo onde a gente quer chegar, tendo metas e objetivos, algumas pessoas não conseguem chegar. Então, todo mundo sabe o que precisa fazer para emagrecer, por exemplo, 10 quilos. Sabe que precisa se alimentar corretamente, fazer atividade física. Mas a pergunta é, se sabendo, por que não consegue? Por que começa e para? E aí, vem a resposta para isso, que é já respondendo a sua pergunta. A resposta para isso se chama crenças. O que são crenças? Crenças é a programação mental, que nos foi inculcado, inserido de 0 a 12 anos, principalmente de 0 a 8, através do que a gente via, ouvia e sentia na nossa infância. Então, toda a experiência que a gente observava papai e mamãe fazendo, o que eles falavam um para o outro, falava para a gente, os comportamentos, a criança vai observando aquilo e vai absorvendo como uma esponja. E esse aprendizado vai sendo gravado no nosso cérebro, fazendo sinapses neurais. Então, quando eu vejo, eu toco, por exemplo, eu estou tendo uma experiência sinestésica. Esse estímulo vai para o meu cérebro, para uma parte chamada hipotálamo, que converte o estímulo externo, o que eu vejo, ouço, sinto, para a linguagem do cérebro, eletroquímica, fazendo sinapses neurais, neurônios conectando com neurônios. E nós temos bilhões de conexões, onde está gravado todo o aprendizado da nossa infância e o que a gente vem vivendo até hoje. E esse aprendizado, do que a gente observava dos nossos pais, foram sendo gravados como um aprendizado. Então, aquilo que eles passavam para a gente é o que a gente começou a entender como certo, como eu me vejo, o que eu sou capaz de fazer. Então, se uma criança, por exemplo, está na sala, três aninhos, e ela vai pegar uma garrafa de água plástica, sem tampa, e ela, de repente, pega, se vira e tropeça num brinquedo, e a mãe levanta brava, falando, rapaz, eu não falei para você não pegar, vai, vai, sai daqui, puxa o ouvido, não te aguento mais, trabalho para te sustentar, burro. E a criança, vendo a cena, ouvindo os xingos da mãe, você não consegue, você não é capaz, sentindo a dor do tapa, do puxão de cabelo, do empurrão, aquilo na hora, e quanto maior o impacto emocional, mais forte isso se torna. sinapses neurais sendo gravadas na mente dessa criança, gravando ali um aprendizado, e qual é o aprendizado que eu tenho? É que se eu tento fazer algo e erro, e tomo xingo, e apanho, e isso dói, o que eu faço, então? Eu paro de tentar. Eu não tento mais, porque toda vez que eu tento fazer algo e erra, os meus pais mostram para mim o quão incapaz eu sou de fazer aquilo, e aí eu não tento, não faço, vou crescendo, e aí eu vou me tornando uma pessoa insegura, com medos, porque eu não tento nada na minha vida, e aí as oportunidades vão passando, a oportunidade, uma oportunidade de empreender, uma oportunidade de me candidatar para uma vaga maior na empresa, ou para uma nova empresa, e eu não faço, de fazer uma apresentação, e eu não faço, porque inconscientemente eu me sinto incapaz, por causa desse aprendizado, do que foi passado para mim, do que eu observava, via, e sentia dos meus pais na infância. Sim, você consegue trazer para a gente algum tipo de crença, a gente pode chamar do que? Uma crença limitante, as mais comuns, eu não consigo, por exemplo. Isso, existem crenças limitantes e fortalecedoras, limitantes, por exemplo, do que os pais falavam, para ser didático, você começa, quer as coisas, e o pai começa a dizer assim, não tenho dinheiro, filho, não tenho dinheiro, você pensa que é fácil ganhar dinheiro, dinheiro não nasce em árvore, ou fala, rico não vai para o céu, rico é arrogante, e a criança começa a aprender isso, e se ela tem esse aprendizado, e observa os pais com dificuldade para lidar com dinheiro, ela começa, nas crenças dela, a aprender que ganhar dinheiro é difícil, que ter dinheiro é difícil, e ela começa a se limitar, e em vez de procurar, de querer ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês, e ir atrás, se desenvolver, ela se contenta, a ganhar 2 mil, 3 mil reais por mês, por causa dessas crenças, porque ela nem acha que é capaz, de ganhar tudo isso, e nem merecedora, muitas vezes, e nem merecedora, porque ela, às vezes, uma crença de merecimento, às vezes um divórcio, por exemplo, o pai, ele sai de casa, a criança, ela não entende, emocionalmente, ela não tem maturidade, para entender o que é o divórcio, ela só sente emocionalmente, a ausência do pai, e para ela, ela pensa assim, poxa, meu pai foi embora de casa, é porque eu não mereço, é porque eu não tenho valor, porque se eu tivesse, ele tinha ficado, tá, então a criança não entende, e aí ela vai criando essas crenças, e essas crenças vão determinando os resultados de vida dela, e isso serve para qualquer área da vida, para a saúde, para o intelectual, eu só usei o financeiro aqui, para ser mais didático. Sim, muito bem, e será que a gente consegue, será que existe algum processo, alguma ferramenta, capaz de mudar essas crenças? É o que a gente vai descobrir, no próximo bloco, no Sai Daí Não, que a gente volta. Vamos então para a terceira parte do programa Mais Saúde, eu quero saber do Polozzi, se existem técnicas, dentro desse processo de coaching, capazes, Polozzi, de mudar essas crenças, que você trouxe para a gente, como exemplo agora, e trazer resultados, que a gente acredita, com as nossas crenças limitantes, que são impossíveis de mudar. Sim, existem técnicas, eu vou citar uma delas aqui, eu preciso agora, primeiro, identificar essas crenças, e começar a reparar, naquilo que eu falo, o que eu tenho falado, o que eu consigo, eu não consigo, eu posso, ou não posso. Então, o primeiro é começar a tomar consciência, do que eu acho que sou capaz, de chegar aonde chegar, na minha vida. E aí, eu começo agora, a crença, como é que eu posso formar a crença? A crença, ela se dá de duas formas, tudo o que eu vejo, ou se sinto, ou por repetição, ou por forte impacto emocional. Então, se eu trocar a minha, aquilo que me cerca, e começar agora, a assistir palestras, a assistir programas, como o seu, por exemplo, que trazem conteúdo de qualidade, eu começo a andar com pessoas, que buscam sucesso na vida, eu começo a ler, a trazer conteúdos, que começam pela repetição, a mudar a minha forma de pensar, e enxergar, e ver o mundo. E eu faço isso por repetição, começo a repetir, isso repetir, e eu paro de assistir programas que não agregam muita coisa, ou que mostram violência, ou que é adultério, traição, esse tipo de coisa, e passo a ver programas de qualidade, palestras, e com esse novo conhecimento, pela repetição, eu começo a pensar de uma forma diferente. Eu começo a pensar, eu começo a ver novas possibilidades, a entender, a me autoconhecer, e ver coisas que eu não via antes, e essas crenças começam a se tornar conscientes. E pela repetição, eu consigo fazer isso. Agora, outra forma seria por forte impacto emocional. E aí é onde entra o coaching. Por que a metodologia do coaching? Nem todos os coachings. Existem metodologias de coaching que são mais racionais e cognitivas, metas, porém existem outras metodologias de inteligência emocional, como essa que eu trabalho, por exemplo, que ela faz forte impacto emocional. Ela trabalha as crenças, ela faz exercícios que faz com que você consiga mudar as crenças de forma imediata. Então, por isso que é bom você ter a ajuda de um profissional para saber onde você quer chegar na sua vida e ter o suporte para te levar a esses resultados. E o nosso resultado também, os nossos processos, depende da nossa comunicação com o mundo, não é verdade? E essa comunicação, seja na forma da gente falar, a nossa linguagem corporal, as nossas ações também, tem que ter consciência disso para ter um resultado melhor. Com certeza. A nossa comunicação, ela está diretamente ligada aos nossos resultados de vida. Tudo que a gente tem colhido de negativo hoje na vida é por causa daquilo que a gente está comunicando, seja falando, seja pela comunicação não verbal. Então, por exemplo, para ser bem didático, um relacionamento, um relacionamento no início do namoro, como é a comunicação? É sorriso, abraço, beijo, toque, beijo de língua, o tempo todo junto, de mão dada, elogios, tá? E aí você vai vendo, e isso, a comunicação, isso tudo é comunicação. E você vê que tem um resultado, é bom. Agora, vai passando o tempo, as pessoas, elas não só deixam de comunicar isso, como começam agora a comunicar o oposto e começam a ofender, criticar, apontar os defeitos, se distancia, não tem mais mão dada, não tem mais beijo de língua o tempo todo. E aí o que acontece? O resultado dessa comunicação vai piorando o casamento, o relacionamento, tá certo? Então, a comunicação no trabalho, a postura que a gente coloca, o tom de voz, a face, muda, a postura dos ombros, muda como a pessoa te vê. Se você fala com mais firmeza, com mais intensidade, com força na voz, confiança, brilho nos olhos, você impacta as pessoas. Tem um resultado, a pessoa te vê de uma forma diferente. Então, toda a comunicação tá relacionada aos nossos resultados de vida, seja em qual área for. Claro. E a gente fala também, eu adoro quando a gente comenta aqui no Mais Saúde, como que é o mundo? Como é que você vê o mundo? Por que que tem gente que acorda e fala, meu Deus, obrigada por mais um dia? E outras pessoas acordam e falam, ai, caramba, vou ter que sair dessa cama e levantar. O mundo é igual pra todos, mas depende do seu mundo interno, a maneira como você reflete isso, não é, Polozzi? Com certeza. Se você acorda pela manhã sendo grato, você, em vez de reclamar pelo trabalho, mais um dia, ai, hoje tá chovendo, ai, não aguento mais, e você agradece, por exemplo, é um padrão de comunicação e eu agradeço e falo assim, nossa, que bom que eu tenho um trabalho pra fazer, que bom, que noite maravilhosa, que bom que eu tenho uma casa pra dormir. Isso muda o foco da sua mente e a sua mente passa a focar agora em coisas que você é grato. Olha como eu sou afortunado na minha vida, eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho saúde e eu não tenho motivos pra reclamar. E quando eu foco naquilo que eu sou grato na minha vida, muda o meu sentimento, eu me sinto melhor, eu me sinto feliz, porque como se sente uma pessoa que olha pra vida dela e vê que ela tem saúde, ela tem filhos, ela tem casa, ela tem um trabalho, ela tem comida, e aí ela passa a se sentir bem com aquilo e esses sentimentos que ela carrega de forma constante e avolumada é que determina os resultados de vida dela. O que ela acredita que é capaz de fazer vai mudando as crenças dela. Ok, muito bem. E agora a gente vai pra mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho para fazer o fechamento do Mais Saúde de hoje. Não sai daí não que a gente volta já. Então, pra última parte aqui do Mais Saúde, Polozzi, você sabe que eu poderia ficar a tarde toda com você aqui no Mais Saúde, na ITV, sou apaixonada por este assunto, essa é a última parte do programa, então eu gostaria de encerrar pedindo aí a você uma dica pra quem está nos assistindo, uma motivação pra acreditar que toda mudança é possível. O que eu tenho a te dizer é essa voz que fala no seu interior que diz assim que você pode mais, que você é capaz de realizar mais, que você merece mais da vida, essa voz que diz é essa voz buscando a tua missão de vida. Você pode mais, você pode realizar muito mais do que você vem realizando, você pode viver uma vida realmente extraordinária, você pode impactar pessoas, você pode fazer diferença no mundo, você não está aqui nesse mundo por acaso. Só que algumas pessoas elas têm suprimido essa voz e enterrado os sonhos. Então aquela outra voz negativa que fala que você não é capaz, que você não vai conseguir, que nada vai dar certo, mata, para de ouvir essa voz e deixe esse desejo, essa sua missão, isso que queima dentro de você e tome uma decisão, tome uma decisão pra mudar a tua vida hoje. Olha pra tua vida, o que não está como você gostaria, olha pra isso e toma uma decisão, qual é a ação que você vai fazer pra buscar os teus sonhos, pra ser uma pessoa realizada, fazer aquilo que ama, pra ter um casamento, maravilhoso, pra ser próximo de Deus, pra ter saúde, tome uma decisão hoje, não fica aí, sai da inércia, sai da inércia, começa agora a viver uma vida, sai da zona de conforto, sai da zona de conforto e vai buscar ser quem de fato, quem de fato você sabe que você é, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extraordinária que tem muito, muito a dar, muito a dar e a mudar e ajudar pessoas e a impactar esse mundo. Então a minha mensagem pra você é tome uma decisão e busque, busque ser uma pessoa vitoriosa, busque ser uma pessoa que faz a diferença na vida das pessoas e que você vai chegar no fim da sua vida e você vai olhar pra trás e você vai poder dizer eu vivi a minha vida, eu deixei um legado, eu fiz a diferença, eu deixei uma história pros meus filhos, uma história pra minha geração e aí você vai se tornar eterna, porque as pessoas vão lembrar de você por aquilo que você fez. Então sai do sofá, sai da vida toda igual e vai buscar aquilo que você sabe que você merece pra você. Esse é o meu recado, meu desejo, desejo que você tenha muito sucesso. Polozzi, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, uma honra ter você aqui com a gente, eu acompanho o seu trabalho, sou sua fã. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, agradeço o convite, foi uma honra, um prazer ter participado. Obrigada. E espero que vocês tenham gostado do Mais Saúde de hoje, muito obrigada pela companhia, vale lembrar que o Mais Saúde tem aí as suas reapresentações durante a semana aqui na ITV Brasil e você também pode acompanhar a nossa programação na internet na hora que você quiser. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.